Olá Youtube, sou eu Dark Magícia com um vídeo novo de God of War Shies of the Olympus Hoje eu vou estar jogando um nível Hero, normal E eu não vou estar jogando no Spartan e no God Porque são difíceis para Dedeo Normal já está um nível bem acessível para mim Porque eu jogo no normal e nunca no games Sempre o normal que eu jogo E eu vou estar deixando rolar a corticina aí para vocês verem Sintam-me bem à vontade E esse ai se fala sobre o pouquinho do um God of War 1, como vocês perceberam nas imagens, gravuras E... falam do batalhão de Kratos como ele era e tal E como Kratos era destemível no... antes de... Antes de ficar com aquela chatice lá de querer matar Zeus e tal Como vocês sabem sobre a história de God of War Vamos para o comando básico que seria quadrado, triângulo e bolinha O bolinha ele agarra o inimigo e dá tais golpes e submite Vamos dizer assim Triângulo ele dá aquele giro lá E quadrado ele dá várias porretadas ou espadadas, tanto faz Como vocês preferirem E eu... vou estourar essas caixinhas Vou pegar aqui Vou pegar aqui mais um Vou pegar uma porrada aqui Ai ferda da mãe E eu... tô mexendo na tela Apesar de não era pra... pra fazer isso Mas sempre acontece de acontecer isso Vou pegar mais um inimigo Vamos 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 E aí eu... vou pegar ele aqui Vou pegar esse outro trouxa aqui Mais esse outro trouxa Vamos lá Vamos lá Apertar a bolinha aqui E... Apertar o X E... Analógico Direita Corta E atinge o alvo ali Que é aquele barquinho podre Daqueles otário Daqueles otários E aí a gente vai descer nesse... Nesse buraco aqui Só depois que eu vou ver se eu peguei tudo Infelizmente eu não peguei Vou... Pegar aqui Vou pular nesse... Vou pular nesse... Infelizmente saiu a voz da minha mãe aí no vídeo, né? Pra estragar meu vídeo Vou sempre pegar tudinho aí E eu deixei, infelizmente, cair o supositório aí Alguma coisa do tipo O apoiador aí Ele desliza pro lado Porcaria Deixa eu arrumar ele aqui E vamos lá Apertando bolinha aqui Repetidamente Vamos abrir essa porta Fazer entrar esse gigante otário aí E faz a sequência de bolinha, bolinha Até... Vai ter certeza que tá acontecendo Estranho aí Certo, a gente vai dar umas porradas nele aqui Nossa Nossa, eu não vi Sempre defendendo pra mim Tá acontecendo isso Acidentado dele aí Tá acontecendo o que tá acontecendo com essas merdas Vamos pegar ele aqui com bolinha Vamos pegar ele aqui com bolinha X E... X Não vai apertar outro botão Que não vai ser outro botão Vai ser sempre X E X Além do bolinha no começo Além do bolinha no começo Aqui a gente vai pegar aqui o porrete E vamos acertar esse... Esse dinossauro aí Pre-histórico Esse bicho feio Golodão aí E no caso aqui a gente vai sair aqui pra fora Vamos estar quebrando essas madeiras apoiadas aí Aí o dinossauro foi pra lá O babaca tá até... Tá sendo atacado Pelo exército de Kratos E como a história fala que isso daí é antes do 1 E é mesmo, é antes do 1 Tô quebrando essas madeirinhas aí Tá... Pegar... Um exordos aí É pouca minha ajuda Nossa Que porra Perdão aí Esse negócio Que eu uso pra apoiar aí Tá... Um porcaria Tá caindo direto Vou ver se eu compro um futuramente Agora não tem condições Mas logo em breve eu terei Bom, aqui a gente solta aqui Quebra essas caixinhas inúteis Eu pego por pegar mesmo Que por elas é só coisa inútil Dá muita coisa E a gente pula aqui Pega aqui essa caixa Bolinha aqui Que a gente tem um óleo de gordo Certo? Aí a gente vem aqui E encerra essa parte Salvando com bolinha Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo Quem curtiu o vídeo Ainda tem essa madeirinha aqui Então a gente vem aqui e quebra Mais outra aqui Bom Não custa nada Acho que eu vou Tá pegando aqui Ô cacete Tá pegando essa... Esse carrinho aqui Vou tá quebrando aquele portão ali Eu acho que só serve mesmo pra isso Nada mais justo Nada mais justo Três imbecis Se matando ali Bom É isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Dê um like pra compartilhar E... É isso Dias livres Livres que eu estarei fazendo o vídeo de novo Domingo Domingo Segundo e Terça É os dias livres que eu tenho pra fazer o vídeo aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí E... E... É isso E fui Tá salvando aqui Tchau, tchau Tchau